O MPT gostaria de trazer alguma das preocupações que nós temos em relação a esse projeto a partir da experiência prática que nós temos, a partir de investigações, inclusive, que foram realizadas ao longo dos últimos anos, especificamente em relação à categoria que a gente está tratando aqui, que são os motoristas que atuam por meio de plataformas digitais. O MPT tem uma preocupação em relação à estrutura do projeto. Alguns conceitos que são apresentados, eles não são tão adequados e estão distantes da realidade do que acontece no mundo dos fatos. O primeiro é a forma pela qual se define a plataforma digital. Essas empresas não são meras intermediárias. As pessoas, quando elas acessam um aplicativo, elas não estão interessadas no motorista X, Y ou Z. Elas querem que a empresa, que no caso pode ser a Uber, a 99, enfim, todas essas empresas que estão no mercado ofereçam um serviço de transporte. É assim que isso acontece no mundo dos fatos. Um outro ponto específico é a forma pela qual essas próprias empresas se registram no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essas empresas, para defender o que elas realmente estão interessadas, que é a marca delas, elas pedem o seu registro como empresas de transporte. Então, é fundamental a gente ter em vista isso para fazer um enquadramento adequado do que essas empresas, de fato, são. Que trata a autonomia, que é aquilo que os trabalhadores reivindicavam, autonomia para definir o horário, autonomia para definir qual a plataforma que trabalha, autonomia para poder escolher e organizar a sua forma de trabalho, mas autonomia com direitos, direitos à inclusão previdenciária, direito à transparência. O projeto de lei prevê que as empresas têm que entregar um extrato para cada trabalhador, que ao final do mês ele vai saber exatamente quanto tempo ele trabalhou, qual foi a remuneração que ficou com ele, qual foi a remuneração que ficou com a empresa, qual foi a tarifa cobrada, que isso é uma grande reivindicação hoje. Eu vou explicar para vocês qual que é a origem desse PL. Esse PL é um acordão entre a Uber e o governo, junto à vontade de comer com a fome. Olha só que interessante. A Uber tem um passivo trabalhista, tem um problema trabalhista. Como é que eles vão resolver isso? Pagando advogado, pagando a decisão, a recisória? Não, eles fazem um acordo com o governo. O governo coloca na conta do motorista desconto, contribuição previdenciária, obrigação e sobra para o usuário. Nós também não podemos simplesmente criar uma categoria de trabalho autônomo por aplicativo, quando isso vai avançar na precarização do trabalho em todo o país. Daqui a pouco vão contratar empregado doméstico por aplicativo, vão contratar secretária de escritório por aplicativo, para não ter que pagar os direitos básicos que as trabalhadoras têm.